E o aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi eleito o melhor do Brasil no primeiro trimestre deste ano. A pesquisa é da Secretaria de Aviação Civil. A gente vai até a nossa redação em São Paulo conversar com a repórter Raquel Sets. Olá, Raquel, muito bom dia para você. Bom dia, Carla. É isso mesmo. A pesquisa é realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e ela avalia a satisfação dos passageiros de 20 aeroportos do Brasil em itens como atendimento, check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagem. A pesquisa também é realizada com os visitantes que respondem sobre conforto, segurança, serviços e facilidades oferecidas. Foi a segunda vez consecutiva que Viracopos ficou em primeiro lugar no período, já que no primeiro trimestre do ano passado, o aeroporto também foi o melhor avaliado. O Aeroporto Internacional de Curitiba, São José dos Pinhais, foi eleito o segundo melhor. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte manteve a terceira posição. E atenção, a partir de hoje, as bagagens de mão fora do tamanho exigido serão despachadas e terão que ser pagas. A medida começa em quatro aeroportos do país. Juscelino Kubitschek em Brasília, Afonso Pena em Curitiba, Viracopos em Campinas e Aluísio Alves em Natal. Vamos assistir agora a reportagem de Dima Soldi sobre esse assunto. A mala de mão precisa estar no formato correto para ir a bordo gratuitamente. Elas são medidas nestas caixas. E uma peça de roupa a mais pode fazer a diferença. Ela está na medida, só está um pouco estufada, mas se apertar ela passa. A bagagem do Marcelo não entrou no gabarito por poucos centímetros. A gente é barrado, depois que eu faço check-in em casa, adianto tudo, a mala não pode seguir, eu tenho que voltar para a fila. O tamanho correto da bagagem de mão para ir a bordo é de no máximo 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. E o peso não pode passar dos 10 quilos. Além da mala, cada passageiro pode levar na cabine um artigo pessoal, como uma bolsa para notebook, uma bolsa pequena ou mochila. Se a bagagem exceder o tamanho e não puder ir a bordo, ela terá de ser despachada. E esse serviço poderá ser cobrado à parte, dependendo da tarifa do cliente. A compra antecipada para uma mala de até 23 quilos custa 60 reais em voos nacionais, sempre dependendo do tipo de passagem que foi comprada. Se for feito na hora, a mala que não passou no teste do tamanho pode chegar a 120 reais, o dobro. No período de adaptação de duas semanas em cada aeroporto, não haverá cobrança para malas de mão que forem despachadas. Ela é uma campanha de orientação e prevenção para que as pessoas, enfim, ninguém possa dizer que foi pego de surpresa, que não viu, que não lembrou. O maior rigor no tamanho das bagagens surgiu depois que as companhias passaram a cobrar pela mala despachada. Isso fez com que muitos passageiros dessem preferência a malas de mão, que são transportadas gratuitamente.